Olá amigos, daqui Mário Carreiro e Carla. Olá, boa noite, eu estou hoje diretamente de Roma. Hoje estamos aqui na Fontana de Trevi, não é? Fontana de Trevi. Fontana de Trevi, a Roma. Acabei de ir chegar a Itália, a Roma, foi só chegar ao hotel, largar as bagagens e virmos para aqui. Não viemos sozinhos, trouxemos uma equipa de mais de 30 pessoas de vários pontos da Europa, não é? Portugal vieram 25, depois veio a pessoal de Espanha, veio de Londres, veio da Suíça, veio de uma série de sítios. Está sempre fantástico, acabámos agora mesmo de chegar e estamos aonde, Mário? O que vamos fazer agora? Olha, agora vamos fazer um vídeo, esta fonte é simbólica, é aqui que as pessoas vêm pedir os desejos, estão de costas para a fonte, tal e qual, da mesma forma como nós estamos. E o meu desejo, e depois mandam umas moedas ali para dentro do lago. O meu desejo pessoal é realmente, e é um dos principais desejos, é que o ano 2017, para ti, que nos conheces ou não, seja a coisa mais fantástica, é aquilo que nós desejamos do fundo do coração. Para nós vai ser e para todas as pessoas que nos acompanham, vai ser um ano fantástico e o nosso desejo dentro da equipa é levar 20 pessoas este ano ao patamar de amante com a Genesse. E para teres uma ideia, esse patamar vai fazer com que as pessoas consigam atingir objetivos, sonhos, metas e acima de tudo, muito, 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 muita ambição, muita felicidade, acima de tudo. Esse é o nosso sonho para 2017 e por isso, olha, aqui vai, um, dois, três, uou! Olha, vai-se realizar. Vem este vídeo, estamos no início do ano, com certeza, tens sonhos, tens objetivos, olha, nós estamos aqui para te ajudar, ajudar dentro da tua velocidade a concretizar os sonhos, temos o veículo, temos as competências para te poder ajudar, só faltas mesmo tu, ok? Portanto, entra em contato connosco e nós estamos aqui, um ano feliz para ti, ok? Aguardamos o teu contato, não exites. Tchau, tchau!